Seis vezes sem juros pra você na Palanque Tamanhos Grandes. Essa aqui é a Tati, foi eleita a primeira princesa no concurso Miss Gordinha. Paulistana. 99. E vai mostrar o modelo da Palanque, olha só que modelo bonito, modelo de noite, né? De noite para a festa, para a festa de fim de ano que está chegando agora. E o modelo do 48 ao 60. Hora certa de você aproveitar sábado, domingo e feriado em quantas vezes, Mônica? Sempre sem juros. E aí tem roupas pra você, pode escolher, tem esse conjunto, tem esse aqui do lado que é um pouco mais sério também, mas é um social, tem peças coringas. Tem esse conjunto que a gente vai passar o preço pra você. Vestido. Aí tem muito mais, você tem a partinha, tem uma calcinha sutiã, hein? Olha o body, aqui olha, camisas trabalhadas aqui, olha, dá uma olhada. Calça Capri. Calça Capri, promoção. Dá uma olhadinha. Olha, liza, estampada, crepe de malha, gostoso para o verão. É muito bonito, dá uma olhadinha. Olha só, olha o tecido. Não, chega bem pertinho aqui pra você ver o detalhe, ó. Ó, R$26,00. De segunda a sábado. Domingo. Feriadão horário normal. Isso. Alfredo Pujum. 1,57 pertinho do metrô Santana, 2,992,1,7,6. O Tatuapé. Rua Tuyuti, 2,390, pertinho do metrô Tatuapé. E o telefone? 2,934,523. Sábado, domingo e feriado. Save as injuras. Você não pode perder onde é? Na palanque. Não perca.